Música Prefeitos, professores, alunos e interessados têm agora uma importante ferramenta de análise, de acesso livre. É a FEE Dados Georreferenciamento. Por meio da página da Fundação de Economia Estatística, a FEE, na internet, o novo serviço permite a criação de mapas com indicadores sobre, por exemplo, produto interno bruto, o PIB do Estado, educação, população e quaisquer dados socioeconômicos e de desenvolvimento. Então, o FEE Dados é um banco composto por 512 variáveis, é um banco de dados gigantesco, que dá um panorama muito bom no nosso Estado a nível municipal, a nível de micro região, meso região e nível de corede. A visualização é muito importante no ramo da estatística, uma vez que a gente é muito mais fácil para uma pessoa ver um mapa, ou ver um gráfico, do que ver um dado, uma tabela, vários números num arquivo Excel. A visualização é extremamente importante e essa interatividade com o usuário faz com que a compreensão do dado seja maior, uma vez que a gente consegue visualizar e trabalhar com o dado bruto dessa base de dados. Na sede da FEE, pesquisadores, economistas e professores conheceram o funcionamento do FEE Dados Georreferenciamento. Comparar informações de cidades e regiões para estabelecer metas e planejamento ficou mais fácil. Por meio de mapas e por meio de gráficos que também são possíveis serem feitos nessa nova ferramenta que a FEE está disponibilizando a sociedade gaúcha. O prefeito pode acompanhar a evolução da população do seu município por faixas etárias. Pode acompanhar a evolução dos dados de mortalidade infantil. E comparar como o seu município está em relação aos demais municípios e em relação ao Estado. indicadores educacionais, também há vários indicadores educacionais nessa ferramenta. Eu diria que essa ferramenta abre essa possibilidade dos pessoas que moram nos seus municípios verem como o seu município está frente aos demais municípios do Estado e frente ao Estado como um todo. No site da FEE, um vídeo será postado com explicações sobre o uso da nova ferramenta. A FEE, um vídeo será postado com explicações sobre o uso da nova ferramenta.